Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de hoje no Mundo Militar, um canal exclusivamente dedicado a discussão de temas militares atuais. Neste vídeo falaremos sobre um amplo programa de modernização de motores dos principais bombardeiros russos, com destaque para o monstruoso Tupolev Tu-95, apelidado pela OTAN de O Urso. O canal só existe e cresce graças a sua curtida e visualização, por isso se você gostar desse vídeo, não se esqueça de deixar aqui o seu like e de o compartilhar com seus amigos. No início dos anos 50, o mundo estava dando os primeiros passos na corrida atômica. Os Estados Unidos e a União Soviética construíam bombas cada vez maiores e mais pesadas, e por isso, muito difíceis de serem transportadas com segurança e agilidade, por meio dos bombardeiros disponíveis na época. E foi com esse objetivo em mente que foram criados bombardeiros como o B-52 norte-americano e o Tupolev Tu-95. Curiosamente, ambos os bombardeiros voaram pela primeira vez em 1952. O Tu-95 rapidamente se transformou num ícone da Guerra Fria, mas era terrivelmente desconfortável para sua tripulação, e apesar de realizar voos com durações de mais de 12 horas, não tinha nem sequer uma cozinha para a preparação de pequenas refeições, e nem mesmo um banheiro, obrigando os tripulantes a usarem baldes. Sem reabastecimento aéreo, tinha um alcance verdadeiramente impressionante de 15 mil quilômetros, o que significava que decolando de bases na Sibéria e sobrevoando o Ártico, era capaz de lançar bombas por todo o norte dos Estados Unidos. Com uma capacidade de transporte de 15 toneladas, podia transportar vários tipos de bombas nucleares. Era impulsionado por quatro gigantescos turbopropulsores Kuznetsov NK-12, os maiores turbopropulsores já criados no mundo, cada um com uma potência de quase 15 mil cavalos. Esses motores têm uma particularidade muito interessante, com dois conjuntos de hélices que giram em contra-rotação. São tão barulhentos, que reza a lenda que os submarinos norte-americanos em patrulha, a dezenas de metros de profundidade, eram capazes de saber com clareza, quando um Tu-95 sobrevoava a região do oceano onde estavam. Entre os anos 60 e 70, os mísseis balísticos intercontinentais começaram a se popularizar, com o Tu-95 perdendo a sua função primordial, que era de transportar bombas nucleares. Mas rapidamente foi adaptado para outro tipo de missão, se transformando numa incrível plataforma para o lançamento de mísseis de cruzeiro. Por exemplo, um míssel de cruzeiro como o KH-55, introduzido em 1983, lançado a partir de um Tu-95 a 12 mil metros de altitude, era capaz de alcançar alvos a quase 3 mil quilômetros de distância, com uma ogiva convencional ou nuclear. A versão modernizada do bombardeiro foi baseada na variação Tu-142 de reconhecimento marítimo, tendo sido batizada de Tu-95M, resultando em sub-variações modernizadas como a MSM, equipada com um sistema avançado de navegação por satélite, um radar muito mais preciso e moderno, e sendo também capaz de transportar e lançar até 8 mísseis de cruzeiro KH-101, uma variação do KH-55. E recentemente, o Ministério da Defesa Russo, anunciou um amplo programa para a modernização dos motores que equipam alguns bombardeiros, como por exemplo, o Tu-160, que receberá uma versão modernizada do NK-32, com o Tu-95 também sendo abrangido por esse programa, com a previsão de receber a versão MPM do NK-12, uma versão que promete debitar uma potência maior do que os quase 15 mil cavalos atuais. As hélices também serão modernizadas, com a promessa de que os níveis de vibração sejam reduzidos pela metade. Tudo isso irá se traduzir num alcance maior, aumentando de forma considerável a capacidade operacional do Tu-95. Apesar dos mais de 60 anos de serviços prestados, graças a essas modernizações e atualizações, espera-se que o Tu-95 continue voando até pelo menos 2040. Se você procura aquele presente legal ou se é um grande entusiasta do mundo militar, encontrará na loja do canal produtos muito interessantes, camisetas, pôsters, bonés, canecas e também miniaturas incríveis. Aproveite as promoções e, de quebra, você ainda estará apoiando diretamente o projeto do hoje no mundo militar. Aproveite as promoções e, de quebra, ação e, de quebra,